A vitória que a gente estava precisando dar uma resposta até para o nosso torcedor, porque a gente vinha de alguns resultados negativos e todos os times do Brasil vacilam, oscilam, melhor dizendo, o Grêmio andou oscilando assim nos últimos jogos, então era preciso reencontrar a vitória e, acima de tudo, nada melhor contra um adversário muito poderoso como é o Flamengo. É difícil enfrentar o Flamengo, seja aqui, seja no Rio de Janeiro, seja em qualquer lugar. Mesmo assim, a gente conseguiu virar, dar os parabéns ao nosso torcedor, que mesmo quando nós estávamos atrás do marcador, eles incentivaram, porque eu falei que o reflexo do nosso torcedor, para o meu grupo, é o reflexo do time no campo. Não tem uma torcida que vai vai a um time se o time estivesse entregando dentro do campo. E foi o que aconteceu. O nosso torcedor reconheceu, principalmente no primeiro tempo, e no segundo tempo, com o apoio deles, a gente conseguiu virar. Já dei os parabéns ao grupo. Quanto às substituições, eu estava esperando, porque eu sabia que o time do Flamengo era um time alto, tinha um poderio de cabeça muito grande, por isso que eu segurei um pouquinho mais para tirar um dos zagueiros, coloquei o time um pouco mais para frente, conseguimos fazer as jogadas, encontrarmos os espaços, e viramos o jogo, tomamos o gol lá no final. Acontece, mas acho que o importante de tudo foi a entrega do time, principalmente o volta ao IPT, contra um poderoso Flamengo, né? Isso dá uma confiança ainda maior para a gente. dar os parabéns ao Gué, ao Antônio Brum e ao Luiz Wagner, porque hoje é quarta, né? Na última... Ontem, eu pedi uma reunião com eles no hotel, trocamos algumas ideias, conversamos, e eles foram importantíssimos nessa reunião. pedi algumas coisas para eles, eles cumpriram, e uma delas foi eles conversarem com o grupo, eles se colocaram muito bem, e era importante essa conversa, não só comigo, mas com o grupo também, para mostrar que eles estavam sempre juntos com a gente, e o grupo não poderia ter desaprendido. até porque o Grêmio está, desde o início do campeonato, sempre na parte de cima da tabela. Então não era coisa para desespero, eu sei que ninguém gosta de perder, a gente sempre trabalha, e joga para ganhar, nem sempre é possível. Mas acho que, resumindo tudo isso, é muito importante o reencontro com a vitória. E aí E aí E aí E aí